A história da mineiração da cidade foi contada a partir do olhar dos fotógrafos. O curador da exposição explica a escolha do tema de 2014, Mineiros Trabalhadores das Minas Novalimenses. O tema esse ano, ele traz mais uma vez a necessidade de construir-se a memória do município, dar uma continuidade a isso. E todo o universo que isso engloba, os modos, a arquitetura, as curiosidades que muitas vezes passam desapercebidas ao olhar comum. Foram selecionadas ao todo 26 fotografias por meio de um edital e duas categorias determinaram a divisão delas. A categoria contemporânea e a categoria histórica. Porque a histórica é para aquelas pessoas que há um tempo atrás, elas registraram algum aspecto e ficou isso guardado na gaveta. E a outra categoria era a contemporânea? Sim, a categoria contemporânea, que são os fotógrafos que hoje estão aí, curiosos e buscando detalhes. Além de menções honrosas, seis fotografias expostas receberam premiação em dinheiro. No total, foram 12 mil reais distribuídos nas duas categorias. Três primeiras ações para cada categoria. Primeiro, segundo e terceiro lugar. O valor, a gente fez o primeiro lugar de cada categoria, recebeu um prêmio de 2.500 reais. O segundo lugar, 2.000 reais cada um. E o terceiro lugar, 1.500 reais cada categoria. Estamos aqui na Galeria do Cineminha. Até o dia 12 de dezembro e de 9 às 20 horas. Não venham saborear esse conjunto de imagens aqui, esse cardápio de imagens que está aqui.